Na arena, pênalti de Neguete em Davi Ferreira. Alex Mineiro cobre, engana Flávio, 1x0 furacão. A virada veio na segunda etapa, de Nelson e Josiel tentaram, mas foi Lima quem matou. Depois da falha da defesa, Alex fez o segundo. E a vitória foi fechada por Rogério Correia, que fez gol contra.